Vamos lá, iniciar a semana e o programa com uma reflexão bacana, reflexão do dia no programa Piracicaba agora. Reflexão do dia, olha que bacana gente. Suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Está aí em destaque para você e é verdade, viu gente? É só você olhar aí o degrau que você vai pisar, que você vai subir, você não enxergar toda a estrada, não. Vou recordar a Ana aqui, que eu até falei do carro, você vai atravessar uma estrada com o carro, o farol do seu carro só ilumina alguns metros para frente. Você não precisa enxergar, você não precisa enxergar a estrada toda, não é? Quando você entra ali, nem o GPS mostra a estrada toda. Quando você entra numa estrada, você enxerga o quê? O tanto que o seu farol ilumina, que é alguns metros, mas você continua e você chega ao final. Então às vezes a gente fica esperando enxergar logo o final e não se atenta que é necessário cumprir o percurso para chegar até o final. E a escada é a mesma coisa, você não precisa enxergar o final da escada para você ir ao topo, você precisa enxergar o degrau que você vai subir. Então se atente a isso, degrau por degrau e você chega até o topo. Dê o primeiro passo e tudo será realizado. Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora.